Música 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 Mineirar memórias Roubam-nos o ouro e a história Mal sabem eles que nossos corpos guardam memórias E se nos impedem de ter identidade Tomemos a autoralidade Música E aqui onde a gente está é o bairro onde eu moro E aqui era uma casa normal, mas aí eles compram Vai acontecendo isso aí E aqui um dia vai ter mais um a qual vai ter mineração Música O pilão é totalmente vivo É uma máquina viva de trabalho para se desenvolver Que é totalmente Muito o oposto de uma máquina viva Que destrói A gente fala muito de justiça e aí Como que se repara isso, né? Música Quanto vale a vida, quanto vale, quanto vale A dor de quem chora, quanto vale, quanto vale Dois lados da moeda, só o cofre que vale Se a vida não vale a pena, nada disso vale A dor de quem chora, quanto vale